Olá galerinha do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aí no YouTube Sejam todos bem-vindos aí Mano, o vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui Algo muito interessante Pedro, já peço que vocês se inscrevam no canal Deixem seu like e compartilhem Mano, o vídeo de hoje que eu vou trazer pra vocês é o seguinte Tá vendo esse local aqui? Vem aí Esse local aqui, aonde eu vou querer fazer aqui um galinheiro ou uma cordonice É, criar um, criar galinha ou codorna Deixa nos comentários o que vocês querem que eu crie Aqui no YouTube desse quintal Mostra aí Pra vocês verem o que O que vou colocar aqui Ou galinha, criar galinha Ou criar codorna Vou criar nesse campo aqui Vou começar a comprar Se vocês escrevam aí Deixem no comentário Criar codorna pra gente ver E de bem de já mano Quero agradecer todos os 514 inscritos Se inscrever no nosso canal Mano, sou muito feliz a vocês Achavam que esse canal não ia crescer Se vocês falavam assim Cria os dois Entendeu? Façam uma votação aí A gente vai trazer pra vocês aqui A gente vai trazer pra vocês aqui Entendeu? E mano, vamos vim pra cá Aqui, aqui, aqui Nossos gatos Ó, vim pra lá Aquele nome daquele urubu Nossos gatos Nossos gatos O que a gente tá fazendo Nesse Vou deixar aí Em critério de vocês Entendeu? Esse vídeo vai ser curto Breve E rápido Então vem já Mais uma vez eu peço Que se inscrevam no canal Deixa seu like E comentem bastante aí embaixo Rodorna Ou Criar Galinha Vamos lá Deixa aí embaixo Nos comentários Já fui! E aí